Quem diria que aquelas idas totalmente despretensiosas à impressora para buscar um papel ou à cozinha para buscar um café acabariam se tornando as primeiras páginas da nossa história de amor? Inúmeras conversas e desabafos nos ouvidos das minhas lulus fizeram a gente chegar a esse altar hoje. Eu não só imaginei, mas dia após dia eu pedi a Deus. Nunca pedi que ele me desse apenas uma mulher, mas pedi que ele me desse uma família. E ele, como sempre fez comigo, acertou em cheio. Mout, nosso momento está chegando e eu estou muito feliz de ter escolhido você. Até logo. Te amo. Igor. Nesse dia, celebramos a história do encontro de Tati e Igor pela vida, celebramos o amor e celebramos também pessoas muito importantes para eles. Pessoas presentes na vida deles muito antes dessa história começar. Você tem inúmeras qualidades que eu admiro muito, mas certamente a mais valiosa para mim é a forma e o carinho que você trata seus familiares, em especial a sua mãe e o seu pai. Rosângela e Hilton, vocês são as pessoas mais incríveis que a Tati conhece. Simpáticos, carinhosos e respeitosos um com o outro. Nunca mediram esforços para agradar a Tati e ao Felipe. Sempre fizeram questão de receber os amigos deles em casa, participando ativamente de tudo da vida dos dois. Incentivaram todas as ideias e planos, até ir morar na Austrália. Quem é o Rodrigo Wilber, perto do Wilton Freire? Para a Tati, vocês são o maior e melhor exemplo de um casal saudável e feliz. Edna e João. Têm uma relação de muita proximidade e carinho com o Igor. Saem juntos para tomar uma e deles, de vocês, Igor recebe conselhos e puxões de orelha. Ele os tem como grandes exemplos e referências. Do João veio a paixão pelo esporte, pois por muitos anos ele sempre levava o Igor e o acompanhava. Da Edna, Igor recebeu a disciplina com o trabalho e o exemplo de ser sempre carinhoso com todos. Tati e Igor são infinitamente gratos a vocês pelo cuidado, dedicação e amor, sempre a eles dedicados. E nesse dia desejam que vocês, pais, sejam honrados por todo o empenho e zelo para que eles fossem exatamente quem eles são. Nesse momento, através de um singelo abraço, eles mesmos lhes dirão da gratidão que lhes têm. Aos pais, gratidão. Aos filhos, bênção. Tati queria casar na época do frio, então esse foi o critério para escolha da data. O casamento foi marcado. Igor pensou em banda e Heineken gelada. Sem requinte e sofisticação, Tati não queria nada menos que o fino do fino. Pelos próximos meses, ela se dedicou a pensar e planejar e sonhar com cada detalhe do dia que ela encontraria Igor no altar. Do dia em que eles reuniriam amigos e familiares tão queridos para celebrar com eles. O dia escolhido, 17 de junho de 2023. E aqui estamos nós. Hoje é o dia do casamento, de Tati e Igor. It feels like Fizemos com muito carinho e espero que vocês possam curtir aqui à noite junto com comigo e com a Tati. Obrigado. Fizemos com muito carinho e espero que vocês possam curtir aqui à noite. No começo, éramos incerteza. Hoje somos inspirações para muitos. Hoje deixo de ser somente o Igor, para ser o Igor marido da Tati. Tenho certeza que nossa família será maravilhosa, não só pela beleza física que Deus nos deu, mas também pelos ensinamentos que nossos pais nos passaram e teremos a honra de carregar em diante. Te amo. Estou muito feliz por tudo que estamos construindo. 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 Obrigado.